Maio não tá entupido de lançamento não, tá? A gente tem alguns grandes lançamentos, um deles que pode até ser jogo do ano, mas o que maio tem de mais legal são atualizações. Então tem jogos que vão ter temporadas interessantes, conteúdos novos, demos e testes, inclusive de um jogo que eu dublei. Olha que loucura isso mesmo, manos! Então hoje, nesse vídeo, a gente vai conversar sobre jogos que você tem que ficar de olho em maio e também jogos que eu, com certeza, não com certeza, mas provavelmente cobrirei aqui no canal, né? Então, se você não sabe o que vai ter de conteúdo, agora você vai saber nesse vídeo. Então, senta e relaxa, pega uma pipoquinha, que é só coisa boa, tá? Só o fino do fino do conteúdo gamer aqui, confia. Battlefield 2042 teve um lançamento caótico, teve muita briga, muito problema, desde o comecinho, né? Mas eu sou uma das pessoas que jogou desde o começo, gostei bastante do game e agora vai fazer algumas temporadas que o jogo se acertou. Eles ouviram a comunidade, voltaram com um sistema clássico de classes, né? De funções na batalha e agora tá chegando um último evento. Não sei se é o último, né? Ainda não sabe quantos eventos vão ter, mas ele provavelmente já tá no seu... Pelo menos o ano final a gente deve tá, mas ainda tem conteúdo, a comunidade tá super engajada, muita gente jogando. E aí tá vindo agora a temporada 7 do Battlefield, com mais conteúdos, modos de jogos temporários. Então, se você gosta de Battlefield, dá uma olhadinha, talvez você tenha jogado lá no começo e não tenha gostado, talvez assim como eu sei, seja umas duas temporadinhas sem jogar, eu vou jogar essa season. Porque, por incrível que pareça, Battlefield é um jogo que me relaxa, tá? E o 2042, eu gosto muito do ritmo dele, ele é muito rápido, muito frenético, com muita função, muita arma, tem muita coisa, mano. É um jogo muito profundo, muito complexo, eu vou dar uma brincada, em breve deve ter vídeo aqui no canal. Sai agora, no finalzinho, na verdade, de abril, dia 30 de abril, a atualização da temporada 7 de Battlefield 2042. Playtest de Mark of the Deep também chega agora, no dia 30 de abril, tá? É só você se inscrever e jogar de graça pra testar esse jogo nacional, que tem uma equipe de dublagem incrível. Vide é esse que os fala, sim, eu dublei um personagem, eu não sei se já vai tá dublada essa playtest, né, que vai ter. Pra PC, apenas Steam nesse momento, mas, pô, vai lá testar, apoiar o nosso mercado nacional de games, a Mad Mimic é muito boa e eles estão super empolgados com esse projeto, e eu acho que vale a pena você ficar de olho, né? E se tiver dublada, me procura lá, talvez meu personagem já esteja pelo game, ou talvez algum outro personagem, será que eu fiz só um? Será que eu fiz vários? Não sei. Mas me procura lá, que eu tô empolgadão com esse trampo aí. Pô, mano, você já pensou fazer mais trampos de dublagem? É meu segundo já, hein? Ah, me segura! No dia 8 de maio, finalmente sai a versão final, 1.0 de V-Rising, mano. Eu joguei o comecinho dele há um tempo atrás, parece ser muito interessante. Ele é um action RPG com elementos de sobrevivência, onde você é o vampiro, cara. Eles já fizeram até collab com Castlevania, de Early Access e tal, é um jogo que promete muito. A galera tá bem ansiosa pra versão final. Não é o momento de você jogar agora, tá? Porque vai ter o wipe de lançamento de versão final. Mas a partir do dia 8 de maio, você pode começar a jogar e pode contar que eu também vou jogar aí em live, né? Então você já tem que me seguir aí pra não perder as lives, tá bom? Vai ter conteúdo de V-Rising. Esse é um jogo que eu tô muito curioso pra ver ele agora na versão final. Porque pelo pouquinho que eu joguei, eu vi que ele tem muito potencial. Então eu tô empolgadão pra ver vocês em V-Rising. É o dia 8 de maio, PC e Playstation. Os gatos vão dominar o mundo. Chega aí Little Kitty Big City. Gatinho pequirinho ou cidade grande? Um jogo onde você é um gatinho e tem que brincar. No dia 9 de maio, tá bom? Pra todas as plataformas, tá bom? Então, eu achei bonitinho nem saber desse jogo. Sobre agora que eu tava gravando esse vídeo aqui, tava pesquisando. E achei ele bem interessante, né? Parece que você customiza o seu gato, vai fazendo minigames pela cidade, interagindo com as pessoas. Olha o cara brigando com o gato, que loucura. Olha o gato roubando o celular do cara, deu uma rasteira no cara, conversou com o guaxinim. É loucura, né? O jogo de gato tá fazendo sucesso. Só ver pros gamers que tem gato, né? Eu sou do time do cachorro, mas cachorro não tem videogame, né? Por que não tem videogame de cachorro? Que loucura. Por que será? Um dos meus jogos favoritos da vida, mano. Ghost of Tsushima chega em sua versão Director's Cut também para PC, né? Antes ele era exclusivo de consoles Playstation 5. E agora tá vindo com várias melhorias. Os jogos, os ports da Sony para PC estão vindo com uma qualidade absurda, né? Jogos que antes eram exclusivos de Playstation. Esteve aí nesse meio tempo o The Last of Us, né? Que não portaram muito bem mais recentemente. Depois do Horizon. A galera tá num hype absurdo. Eu tô afim de rejogar. O Panetone vai jogar pela primeira vez. Então a gente provavelmente vai conversar sobre isso no Projeto Atlas em breve. Que é meu podcast com notícias de games. Com o Panetone e com o Luxo Alamander. Então já aproveita e já segue lá, tá bom? Que é isso. Eu tô aqui fazendo um vídeo te informando. E também falando de um projeto muito legal. Que eu acho que você vai... O jogo é lindo, tá? Na versão de PC isso aí vai ser... Um chuchu. Não vejo a hora de jogar ele de novo. É bem legal esse jogo, tá? Se você não jogou ainda e tiver um Playstation vai jogar. Tá moscando. Se não espera também agora porque vai vir essa versão nova aí. Nossa. Vai ser bom demais, cara. Que loucura. A temporada 4 de Diablo 4 finalmente foi chegar. É uma das mais hypadas. Não, não se não é Diablo 4. Tá sendo essa loucura. Alto e baixo. Comunidade reclama. Mas uma coisa que não dá pra negar. É que a Blizzard está ouvindo o feedback da galera que joga. E eles estão prometendo revolucionar os action RPGs agora. Mudando a itemização do jogo completamente. Eu tô num hype absurdo. Tô doido pra voltar pro Diablo. Vou de mago dessa vez. Cansei de tentar... Eu sou maguinho, né? Em jogo assim. Então com certeza eu vou jogar a temporada 4 de Diablo 4. E eu espero... Quero saber de vocês. Vocês vão jogar? Estão curiosos? Querem vídeo de build? Manda aí. Com certeza a gente vai se ver muito em Diablo 4 agora nessa temporada. Que todo mundo que jogou Acesso Antecipado está elogiando, tá? Eu não joguei. Tô deixando pra gente conhecer juntos. Eu acho que vai ser legal. Ah, esse margem aqui é da temporada 2, tá? 3, sei lá. Eu não achei trader da temporada 4. Mas enfim. Vamos ver o que vai acontecer. Um dos jogos mais aguardados desse ano. Talvez dos últimos tempos. Hellblade 2 chega no dia 21 de maio. E assim. Você jogando. Você não jogando. Esse jogo vai ser o jogo mais falado do mês, tá? Vai ter gente dando hate. Vai ter gente falando bem. Gente falando mal. Gente que show, né? Vai ser uma loucura. Então esteja preparado pro dia 21 de maio que começa aí esse jogaço da Xbox, né? Que já antes de lançar tanto não muito o que falar. Eu tô num hype absurdo. Não vejo a hora de jogar. Ele sai pra consoles. Xbox, né? Em exclusividade de consoles. E também sai no PC. E ele é Day One Game Pass, né? Então assim. É um jogaço, mano. A gente não sabe o que vai acontecer. Mas uma coisa eu garanto pra vocês. Vai ser a guerra da internet gamer. Que dura uma semana essas guerras, né? Mas vai ser. Então se prepara. E você que quer jogar e não tá nem aí pra isso. Fique preparado porque eu acho que vai ser um jogaço. O primeiro é incrível, tá? Tá um tempo tranquilo de você pegar o primeiro aí e jogar. Caso você não tenha jogado ainda. Tá bom? E se preparar pro dois. Que, mano, promete, hein? Promete. Promete há muito tempo. Eu não vejo a hora. Ele tá aí, meus manos. Mario. Tem Paper Mario esse ano. The Thousand Year Door. Ou a porta de mil anos. É isso, né? Não traduzi errado, não. Enfim. Paper Mario, se você não jogou, é uma série de jogos do Mario. Muito legal. São RPGs. Eu joguei o primeiro lá atrás. Eu era apaixonado. Eu queria acompanhar a franquia. Esse jogo, obviamente, sai exclusivamente para a Nintendo no dia 23 de maio. E é um jogo, mano, que me parece estar muito legal, né? Eles brincam muito com esse negócio de papel. A arte desse jogo é sensacional. A história, normalmente, é muito boa. E a gameplay é muito boa também, tá bom? Ele é diferente de tudo que você tá acostumado de Mario. Super recomendo que você jogue os antigos também, se você tiver como. Não é muito difícil de achar daquele, né? É baita jogo, tá bom? Tô empolgadão com o Mario aí. Dia 23. Ele vai sair no meio do caos de Hellblade, né? Mas vai ter o espacinho dele, porque tem uma comunidade muito apaixonada pelos jogos Paper Mario. Esses são os jogos que eu tô de olho esse mês, né? Eu também devo jogar Destiny. Sim, eu vou voltar a jogar Destiny, porque eu vi dessa nova temporada faz muito tempo que eu não jogo Destiny. Então, eu também tô curioso pra jogar. E tem alguns... Mano, tem muita coisa que vai sair esse mês. Obviamente que eu não coloquei tudo, né? São mais os que eu estou de olho aqui, que eu pretendo jogar. Mas me conta aí. Você acha que eu esqueci alguma coisa? Manda aí nos comentários. O último mês a gente fez isso aqui. Foi uma super ajuda pra eu ficar de olho nos lançamentos. E eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Também seguir sugestões. Coloquei um letreiro aí nos vídeos com as informações do jogo, né? Se vocês tiverem, de novo, sugestões sobre cobertura esse mês, muito obrigado, porque vai cair muito bem aqui pra produzir esse conteúdo. E fique de olho, porque eu tô streamando definitivamente agora na Twitch e simultaneamente também aqui no YouTube. Além do que, todos os conteúdos que eu estou produzindo também estão saindo nas minhas redes sociais, como Instagram e TikTok, que também estão tendo o meu diário de obras. Se você não sabe, minha vida vai mudar completamente, né? Eu e a Giovana pegamos um apartamento. Tô super feliz. Mostrei um pouquinho desse apartamento aqui no último vídeo também. Se você puder entrar lá, dar um like no comentário, eu vou ficar muito feliz, tá bom? E a gente tem muito conteúdo pra trabalhar juntos aí, muita coisa pra jogar. E muito obrigado pelo carinho de todos vocês, sempre. Fechou? Tamo junto. É nóis, até a próxima. Valeu.